...existe uma tecnologia adequada para prever a formação de tornadoes. Os radares meteorológicos são uma ferramenta básica para se fazer a previsão de tempestade selena. A meteorologia, efetivamente, ela é a princípio de um investimento para se fazer treinar a toda essa... ...e ampliar a rede de formações meteorológicas. Em Osasso, na Grande São Paulo, foram encerrados dois os corpos de uma mulher, e os três filhos, o próprio, um veneno de deslizamento de terra. Obrigado.